Só lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas são criadas por mim mesmo. Bom vídeo. Eu fiz um novo prato pro pardo chapéu. O porco de chapéu desse cara, né? Esse prato, todo mundo vai amar, porque é o melhor de todos. Não tem como. Depois da farra que teve ontem aqui no bar, eu pensei muito. E Elizabeth, Hulk, eu mostro aqui pra vocês o maior e único prato suculento do porco de chapéu. Eu declaro como isso aqui, a carne da morte. Alguém quer comer? Não, obrigada, parece bom. Não quer? Ei, capitão! Sim, sim, fala Hulk. O que você fez dessa vez, cara? A carne da morte. Isso aqui tem todos os ingredientes mais secretos que eu pude encontrar pela mata. Gugumelo, pedaço de aranha, rato, porco. Eu achei um porquinho, hein Hulk? Eu acho que se ficar bom eu vou usar um pedaço de você, tá? Não? Vocês querem experimentar? É melhor eu deixar fora, não acha? Oi? Isso vai matar alguém. Não vai, quer ver? Come um pedaço pra você ver. Tá muito bom, eu garanto. Isso aqui tem tudo dos melhores ingredientes. Vai, Hulk. Tu que é experiente em começar a obra. Vai, Hulk! Eu não vou comer... Vai, Hulk! Eu não vou comer nada que venha do capitão. Você sabe quanto esse cara é doido? Vai que, sei lá, ele colocou sutiãs no meio disso aqui também, né? Ai, vocês vão sutiãs no meio disso aqui, carne de rato, né? Uma boa ideia, Hulk! Elizabeth! Eu acho que vai ser... Mas, pera, primeiro você tem que comer isso aqui. Alguém come. Elizabeth, come isso aqui, por favor. Por favor. Mas parece ruim. Não vai, não é ruim. Come, você vai ver. É muito bom. Eu garanto. Desculpa, Meliodas. Não vai dar, não. Tá, tá. Deixa eu comer. Come. Tá muito ruim. Experimenta aí, Meliodas. Eu acho que a chupa de gogumelho não deu muito certo. Eu vou tirar ela da receita. Mas tá. Cadê o Ban? Eu não sei. Meu Deus, mas ele só bebe. Ele tem um bar inteiro pra beber. Não saiu pra beber. Eu precisava dele agora. Vamos lá. Porque hoje a gente vai procurar a Diane. Cadê ele? Oi, capitão. Chegou. Você estava, mano? Eu... Vamos dizer que eu fui trabalhar pra... Pegar essa roupinha nova. Capitão, ele... Ele... Ele tá bêbado. Eu percebi. Eu comprei uma cervejinha ou duas, mas... Eu tô bem. Você parece muito bem. Mas é o seguinte. Hoje... Já vai achar... A Diane. E eu ouvi boato que ela está em uma floresta. Muito assustadora. Aonde... Elizabeth? Aonde tem aranhas gigantes. Comedoras de porco. O Rocky vai me proteger. Não, Rocky. Calma. Eu não vou proteger você. E aonde... Rapitam... Princesas. Por que você está com a gente de mim, Elizabeth? Elizabeth! Vou ter que ir. Não corre. E nessa floresta... Encontra-se... Me ajuda aí. A Diane. A serpente. Que floresta é essa? Eu não sei. Eu só ouvi dizer alguma coisa de floresta que tinha uma gigante dormindo. Porquinho, se você ir com a gente, eu prometo que quando eu chegar, eu faço aquela mistureba que eu sei fazer e que você ama. Então eu vou. Cara, a comida do Van é uma delícia, Elizabeth. Sério. Não, mas... Eu até agora só tentei comer aquilo do Meninos. Vocês estão diframando a minha comida? Eu vou ficar furioso aqui. Não, elas não estão difamando. Eu já falei pra você. A única coisa que me mata nesse mundo é a sua comida. Vocês estão fazendo um complor contra mim? É isso? Eu vou assar um porco hoje. Hoje vai ter forco. Vai ter porco hoje. E vai ter também muitas... Ei, o que você está fazendo, Meninos? Oi? Oi, Elizabeth. Ele pegou isso de você e me deu. Eu acho a calcinha. Hulk! Melhor. Você está mexendo nas minhas coisas? Capitão. Vamos lá, Ban. Você entende. Eu te apoio. Eu vou assar você, Alan. Eu vou assar você, Alan. Eu quero procurar a Diane. Não é Diane. Diane. Ai. Então vamos. A serpente. Vamos achar ela. Mas cuidado, tá? Aí o Piruta. E, Hulk, você vai ir com nós? Você escolhe, Hulk. Ou você vai ficar com a mão em um perco? O Hulk precisa ir. Não, eu vou. Eu quero a vida do banco. Ah, então tá bom. Eu vou fazer. Nossa, Hulk. Não vai me proteger. Vai me deixar a mão. Então, Calma. Tem uma nova missão pra você. Pra vocês. Tá tudo pra vocês. A nova missão é procurar a Diane na Floresta da Morte. É. Chegamos na Floresta. E, ó. É o seguinte. Ban. Presta atenção. Você tem que proteger a Princesa Elizabeth. O Hulk, ele se vira sozinho. Caso ele morra, nós utiliza ele pra fazer algum prato especial para o bar do porco de chapéu. Eu tô pensando nisso desde ontem. Deixa pro banco cozinhar, não. Pro Hulk. Pro Melhoras. Certo? Não, mas eu... Vocês querem me cozinhar? Sim. Vocês dariam bom prato. A gente está vendo todas as hipóteses. Já imaginou você como o prato principal, o porco dourado do bar de chapéu? O melhor café da manhã que tem é o ovo e bacon. É mesmo? Ai, falem com isso, vai. Capitão Ilippan, eu não achei essa ideia nada legal, tá? E vocês sabem que presunto também é horrível. Então, não. Mas é uma hipótese. Então, protege a princesa Elizabeth, o Hulk, se ele morrer... Morreu. Só morreu, não. Vamos? Uhum. Tudo bem pra você, Hulk? Talvez apareçam algumas aranhas gigantes, devoradoras de porco. Mas aí você sabe o que fazer, né? Ah, eu vou sair daqui. Não, volta com o Hulk. Não, não importa não. Hulk, você não quer os restos? Aquele, os restos? Ai, caramba, que droga. Mano, eu te odeio. Eu só moro por causa da sua comida. Ô, porquinho, não fala assim. Ai, vamos continuar aqui, porque essa floresta, ela é meio doida. E cuidado, hein, gente. Essa floresta, tem umas coisas aqui que eu desconheço. Ih, já tá ficando doido. Ô, pessoal, pessoal. Eu tenho... Eu tive uma piada aqui. Quer saber? Ai, meu Deus, é uma piada da Hulk. Vai, Hulk, conta sua piada. Vai, Hulk. Vocês sabem qual é a... A receita da água benta? Qual que é a receita da água benta? Não, não sei qual é. H deu só. Gente, essa floresta tá me dando medo, não é mesmo? É... É isso que dá quando um porco fala, né? Quando um porco fala, fica meio complicado. Então vamos, vamos continuar aqui, porque, ó... Cuidado, hein. Eu já tô ouvindo os barulhos estranhos aqui. Dizem que aqui tem sequestradores de porcos. Dizem aqui que tem espelhos também que falam que a comida... A pior comida do mundo é a do Meliodas. Desde quando? É um sucesso no meu bar. Todo mundo gosta da minha comida. Então, olha aqui, ó, olha. Espelho, espelho, meu. Existe alguma comida mais ruim do que a do Meliodas? Não! Viu? Então vamos lá. Espelho, espelho, meu. Quem que vai virar um bacon amanhã no bar? Eu cozinho. Você tá enrolando demais aqui e eu tô ficando com medo. Ih, princesa! Princesa? Princesa. Princesa. Capitão, capitão. Mas o paciente, mas... Elizabeth, ele já roubou três calcinhas e cinco sutiãs, tá bom? Porque daí você tem que achar a Liane. Eu já falei, né? Você tem que achar ela. Porque... Elizabeth, você não quer salvar o reino? Precisamos dela. Ah, Deus, que me livre. Ah, vou beber. Ainda bem que eu trouxe uma cerveja pra mim. Elizabeth! Eu tô com fome. Ah, Diane. Oi, Raul. Diane é a namorada do capitão. Ah, que você salveu o boato dela. Você não sabe de nada, Raul, que ela nem te conhece. Eu nem sei se ela vai conhecer nós. Passou dez anos. Você me contou. Dez anos, capitão. Passou milhares de anos. Vamos continuar aqui, vai. Essa floresta aqui não acaba nunca. Eu não vejo o fim dela. Hoje eu até sei que ela não reconhece a gente, mas a gente reconhece ela. Como é que é essa, Diane? É uma gigante. Tenta achar uma pessoa do tamanho dessa árvore aqui, ó. É ela. Tá, entendi. Entendeu? Mas eu ouvi dizer, por atos, que ela tava aqui nessa floresta. Mas eu não sei se é verdade. Me encarga, eu preciso falar mais pra você. Elizabeth, calma, carona. Eu te carrego nas minhas costas. Eu não sei se você percebeu, mas eu já senti presença de algum cavaleiro aqui. Então, provavelmente... Por isso que eu falei pra você cuidar da Elizabeth. Provavelmente algum cavaleiro sagrado deve estar aqui. Mas isso não é justo? Por que não é justo? Porque vem um cavaleiro sagrado e eu tenho que ficar com a parte chata? Não. Escutem. Faz isso que eu tô falando. Não sou o capitão. Não sou o capitão. Confia em mim. Tá bom, chefe. Tá bom, chefe. Vamos lá, vamos voltar. Princesa, fica perto de mim. Halk, não vai muito pra frente, senão você vai se perder. O que tem ali, melhor? Eu não sei, mas parece que tem alguma coisa lá atrás daqueles... Bambu? Sei lá o que é aquilo. Olha, eu tô vendo alguma coisa lá no... Uma fogueira? Capitão, eu achei lenha ali atrás. Lenha? Ah, não, deixa. Mas eu acho que é pra cá. Acho que deve ter alguma coisa aqui na frente. Mas é isso que eu tô tentando dizer, capitão. Você... Hã? É isso que eu tô tentando dizer. Se tem lenha, se tem uma fogueira, é porque tem alguém ali. Normalmente tem alguém morando aqui. Ei, tô tentando me assar, é? Princesa, princesa, fica perto. Fica perto. Não, tô tentando te assar. Halk! É um bobo esse Halk mesmo. É um bobo. Deixa o Halk aí. Não tem problema. Mas é um bobo. Esse é um bobo. Vem. Ah, aqui. Achamos. Johnny? Johnny? Meu Deus. Oi? Johnny? Oi? Aparenta ser ela. Aparenta ser ela? Você não mudou nada. Eu? Oi, Johnny, sou eu. Meliodas. Ah, Meliodas? É, Meliodas. Oi. Eu sei que você passou 10 anos, mas... Ah, Capitão Meliodas, é isso, né? Que isso? Sou eu. Ah, quanto tempo? É, sim, passou muito tempo. E quem são esses com você? É... Você não lembra de mim? Esse é o Ban. Ah, eu não sei se eu lembro, não. Não, não tô lembrada. De você eu lembro mais ou menos. É porque ela tá lá sempre prestando muita atenção no Capitão, princesa. É por isso que ela tá meio... Isso não é foco. Ó, Diane, esse aqui, o porquinho falante, é o Hawke? Oi! Ah, um porco falante? Dá pra comer ele? Dá, dá, dá. Não sei o que vai comer, quer comer? Ah, eu quero, tô com muita fome. Me põe na exaça ele ali. Capitão! Que? Para! Tá bom, ele é meio chato assim mesmo. E essa aqui é a princesa Elizabeth. É a namorada do Capitão. Hawke, fecha a boca. Ah! Não, Hawke. Quem é essa garota? Me explica melhor. Ela é a princesa. É que assim... Ah, como que eu posso te explicar? Já faça, princesa. As calcinhas dela. Porco, você não sabe fechar a boca? Ah, entendi. É assim. Eu preciso reunir todos vocês novamente. Todos os sete pecados capitais. Por quê? Nós preciso salvar o reino novamente. Ah, pecados capitais? É. Por que você tá falando sobre os pecados capitais? Por que nós precisamos reunir todos eles de novo? Ah, agora eu entendi. Mas... Essa garota... Por que você tá viajando com outra garota? Você me esqueceu por dez anos. Eu não acredito. Nossa, eu te odeio. Como você pode fazer isso comigo? Eu falei... É por isso que ela tava lembrando de mim, tá vendo? Tava sempre com muito olho no capitão. Vem, vem, vem. Diane, volta aqui. Volta aqui. O que foi? Não é nada do que você tá pensando. Capitão, aquela presença novamente. É verdade. Calma, calma, calma. Ó, Diane, não é nada disso. Primeiro, eu tenho que ajudar ela. Entende? Então eu quero reunir todos vocês. Eu, você, o Bai, todos os outros pecados pra salvar o reino. Não é nada disso que você tá pensando. Então... Então eu não sou namorada. Não. Ela é só, Elisabeth. Ah, então tudo bem. Eu vou... Vou acreditar, eu acho. Hum... Diane, Diane. Se você não confiaria no capitão. Só o que você quer ser cozinhado. Ah, ok. Tá bom, é. Gigante. É tudo mentira, tá? Foi tudo mentira. Não chama ela assim. Ó, vamos... Hum... Tá tudo bem agora, Diane? Sem... Ó, tá tudo bem sim, mas... Eu acho que eu quero que essa princesa fique longe de você. Vai. Meu Deus. Já faz essa princesa. Capitão, já percebeu, né? Ah, isso aqui vai dar uma grande dor de cabeça. Diane. E... Ban... E... Princesa. E... Hauke? Meu Deus! Hauke! 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 Eu tô morrendo. Eu tenho minha cabeça roca dentro dessa terra. Meu Deus! Eu acho que isso daí é uma avestruz que nasceu no corpo errado. É verdade. Ó, vamos voltar ali pra aquela fazenda. E... Sentar ali... E... Eu tenho que explicar muita coisa pra Diane. Então vamos voltar. Ei, Capitão! O que foi aquilo? Ban! Já sabe, né? Foi isso? Aham. Princesa, se afasta. O que aconteceu aqui? Finalmente encontrei os sete pecados, Capitão. E ainda você, Meliodas. E de brinde, a Princesa Elizabeth. Ah, eu sou Gil Thunder e vou acabar com vocês. Ah, até... Cara, quem esse cara pensa que é? Ataque do porco rolai! Porco, não! E lá se vai, meu porco, me... Ah, é mais engraçadinho querendo me enfrentar. Então vamos, Gil Thunder. Thunder. Tá esperando você. Tchau, tchau.